Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a... Não tem muito a ver com depressão, tá ligado? Mas tem a ver com mais como o Mineiro falava em relação a mulheres e tal Não sei, alguma coisa que ele escreveu em relação a isso E é um poema que eu não escrevi propriamente pra uma mulher Mas sim pro sentimento que muitos homens sentem, tá ligado? E é basicamente isso E não tem um nome, tá ligado? Mas é basicamente assim Tem um pouco a ver com a saudade Talvez eu tenha errado o caminho Precipitado, a decisão errada, vim a escolher Talvez meu destino é ficar sozinho Minhas decisões do caminho levam a você Estranho eu me sinto, pois Dificuldade de comunicação, vim a aprender Me acanho, não minto, a sós Éramos um só, isso não é clichê E enquanto a fumaça subiu, calor aumentava E o teu toque, o teu toque me arranhava Teu olhar de delírio era o suficiente E definia cada palavra Pois cada momento contigo era único Intensidade inexplicável Sabia que tinha atingido isso quando ficava mudo Liberdade inabalável E mesmo que o fim tenha chegado De fato era pra ser Em teus ombros aconchegado Te satisfazer era meu maior prazer Obrigado, família Obrigado, família Obrigado, família